Professor, existe projeto planetário com hordas humanas assexuadas? Se sim, poderia descrever como o nosso? Bom, existe, existe sim. Os projetos não necessariamente são todos iguais, todos iguais. Veja que interessante, aqui na Terra, a maioria das experiências, não só humanas, mas no reino Deva, a maioria são assexuadas. Os insetos também, os animais, todos vivem essa dualidade para a replicância de uma outra entidade. E isso gera uma competitividade, isso gera todo um processo na qual o espírito está colocado ali para viver. Em outros projetos planetários não pode ser a lei do karma, não pode ser a lei do karma. Mas estaria numa outra visão diferenciada, porque todos aqueles que habitam planos densos da matéria, o plano denso da matéria é, não há lugar para se viver eternamente, tá? Entendeu? Todos os projetos planetários, a alma vive muito pouco tempo, essa experiência em mundos densos da matéria. Então mesmo, por exemplo, a gente pode ter uma exemplificação da Era da Luz, hoje no próprio reino intraterreno, o reino de Agartha, né, como a gente fala. Lá não tem crianças. Se não tem crianças, não há uma replicância através da sexualidade humana. Ou seja, as pessoas não têm mais a necessidade de se replicar através de uma replicação mútua, né? A sexuada, como a gente diz, os corpos seriam feitos em laboratório, né? Já adultos, preparados, sem nenhuma atividade sexual, e o espírito se conecta com aquele corpo já numa fase adulta. Então aqui mesmo a gente já vive uma experiência com os seres humanos que não vivem a sexualidade. Não há necessidade da sexualidade. Veja que a sexualidade, a única necessidade dela é a replicância, né? Então, a programação biológica é muito forte na necessidade dessa replicância. E quando o espírito incorpora um corpo com essa necessidade, o corpo, ele atua demais sobre a vontade do espírito. E o espírito acaba cedendo a essa programação básica, e ele vive todos esses conflitos relacionados a relacionamentos afetivos e sexuais. Ok? Ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri